Rápido no ar, oferecimento O Rei do Piso, preço de promoção porcelanato tipo A em 10 vezes sem juros nos cartões Mais um acidente de trânsito é registrado em Limeira na noite desta sexta-feira Veja as imagens De acordo com as informações colhidas pela reportagem do Rápido no ar O motorista de um monza estava trafegando pelo anel viário Quando próximo da rotatória da Avenida Laranjeiras Ele tentou entrar na rua Oscar Busolim e bateu em um poste Uma testemunha que viu o acidente relatou à reportagem do Rápido no ar Que o motorista estava trafegando em zigue-zague E por muito pouco não atingiu uma moto antes de bater o veículo contra o poste Uma equipe do corpo de bombeiros foi ao local e conduziu o homem até o hospital Ele alegou que ingeriu bebida alcoólica Sempre de olho no que acontece nas ocorrências policiais Na cidade de Limeira, Lucas Claro para o Rápido no ar